Você gostaria de receber um escudo de proteção do Padre Pio para proteger sua casa? Ligue agora para 0800-006-1223 e se inscreva com o Filho Protegido do Padre Pio. Ao fazer parte da nossa família, você receberá lindos presentes de agradecimento já bentos, além de ser inscrito em mais de 72 missas por suas intenções. Ligue agora mesmo e fale com uma das nossas colaboradoras. Salve Maria! Ah, faltou dizer uma coisa para vocês. Nós temos poucos escudos do Padre Pio, infelizmente. Vamos fazer mais no futuro. Mas agora, se você quiser, ligue o quanto antes para fazer parte do Grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e ganhar o seu. O telefone, eu repito, é 0800-006-1223. Infelizmente, esse presente só poderá ser mantido enquanto estivermos em estoque. Obrigado! Caríssimos amigos e irmãos da grande família Regina Fida e Brasil e Portugal, só para insistir no pedido de orações, porque cada dia é um dia e nós temos o tempo de Deus. Eu estou louco para voltar a gravar novamente os vídeos na segunda-feira. Na próxima segunda-feira, eu vou recomeçar. Eu conto com as orações de vocês e com a vontade de Nossa Senhora. Muito obrigado. Eu queria agradecer imensamente a quantidade de gente que está rezando. É impressionante. Isso tem me tocado muito o coração. Muito obrigado e tem me estimulado a voltar com mais garra do que nunca para fazer esse apostolado do Santo Padre Pio tão necessário, mas tão necessário nos dias turbulentos que nós estamos vivendo na sociedade, na igreja, e, enfim, em todos os domínios. Salve Maria, Caríssimos e Irmãos, Brasil e Portugal. Muito obrigado mais uma vez. Olá, amigos e amigas do canal Regina Fiden. Meu nome é Aldeir Gutiérrez e este é o programa Padre Pio. Nós vamos falar hoje a respeito da visita milagrosa de Nossa Senhora de Fátima ao Padre Pio. Sim, a imagem milagrosa de Nossa Senhora de Fátima fez uma visita ao Padre Pio e foi uma das ocasiões marcantes. E eu vou ler para vocês aqui, retirado de um livro muito bom que eu recomendo. Tem gente que me fala, onde é que eu compro esse livro? É Padre Pio, Vida, Milagres e Orações de Giovanni Cavagnari. Padre Pio, Vida, Milagres e Orações. Se eu não me engano, esse livro eu comprei na www.livrariapetolos.com.br. Põe lá, livraria Petros, coloca lá o Padre Pio e vocês vão encontrar esse livrinho. É um livrinho pequeno, mas que tem informações fabulosas. Entrem aí no link abaixo do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, faça sua inscrição e você vai ter a missa todas as semanas, uma missa para você, para você colocar seus pedidos e suas intenções. Isso dito, vamos para frente. Esse fato se passou entre os dias 5 e 6, não, no dia 5 de junho de 1908. Puxa vida, faz tempo, faz 110 anos, portanto, né? Então, a saúde do Padre Pio foi precária desde a sua mocidade e declinou rapidamente na sua senilidade. Isso aqui me faz lembrar um livro sobre a vida de São Bernardo, do Daniel Ropes, e uma das coisas que ele falava, citas tantas, que São Bernardo adoeceu, teve doenças tremendas. Depois pegou um médico charlatão, que era um curandeiro lá, que deu uma alimentação horrorosa, ele foi piorando, foi piorando, mas ele continuava com uma atividade contínua, frequente. Então, o Daniel Ropes diz assim, que ele lembrava de um santo que havia dito que, mais ou menos a frase é essa, Deus desafia os fortes com a saúde dos santos. Quer dizer, as saúdes precárias dos santos, né? Deus desafia os fortalhões. Tem muita gente aí, nada contra quem faz ginástica, nada contra, mas de repente ele vai mais rápido do que um Padre Pio fazendo jejum ali, sofrendo desde criança. Em abril de 1959, quando tinha 72 anos, caiu gravemente doente, afetado por uma pleurisia, que é uma doença na pleura, no pulmão, né? Onde aquilo começa a juntar água, é uma coisa tremenda. Bom, ele cessou de atender as confissões, de tomar conhecimento de sua correspondência, de dar a bênção do Santíssimo Sacramento aos fiéis, e de celebrar a missa, devendo permanecer praticamente imobilizado na sua cama. Ou seja, alguém pode dizer, ele estava na cama, gostoso, gostoso, ela tinha uma alma ardente de fé. Imagina como ele ardia de zelo e de vontade de estar ali no confessionário, atendendo almas, perdoando pecados, dando a bênção do Santíssimo, dando conselho. Imagine, imagine o sofrimento dele ali, preso, aprisionado numa cama. Em maio desse ano, teve uma violenta recaída. Os sintomas indicavam um agravamento muito perigoso. Estava tão abalado que, segundo os médicos, dava para ter morrido três vezes. Ou seja, ele deve ter tido três ataques violentos, né? Em maio de 1959. E daria para ter morrido três vezes. No dia 5 de agosto, chegou... Ah, que dia 5 de agosto. Não foi dia 5 de junho, não. 5 de agosto de... Exatamente. Chegou a San Giovanni Rotondo, num helicóptero, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. A mesma que choraria em 1972, em Nova Orleans, Estados Unidos. Foi aquela mesma imagem, você já deve ter ouvido falar, de uma imagem milagrosa de Nossa Senhora de Fátima, que chorou, que verteu lágrimas, em 1972, na cidade de Nova Orleans, Estados Unidos. Essa mesma, que depois viria ao Brasil várias vezes, né? E veio já ao Brasil várias vezes. Deus queira que volte várias vezes. Foi essa imagem que estava em peregrinação. Quando o helicóptero ia aterrissar, desviou-se bruscamente de sua rota e tomou a direção do convento Capuchinho para receber do Padre Pio a primeira saudação. Em pé junto à janela do couro, ele fez um gesto de mão e depois agitou um lenço. Eu vou pedir que coloquem essa foto, essa foto famosa, onde ele está agitando com o lenço. Ele está com uma alegria, uma coisa tremenda. Lembre-se que esse padre, com essa fisionomia feliz, alegre de quem está vendo a mãe, né? Estava doente a ponto de ter quase morrido três vezes, né? É muito bonito. Essa foto é uma maravilha. E vocês podem encontrá-la, encontrar essa foto no Google, teclando lá, Padre Pio, fotos, e ter uma dessas. É muito interessante ter. Bom, então, fez um gesto de mão e depois agitou um lenço, enquanto as lágrimas inundavam o seu rosto. Mas esse esforço o obrigou pouco depois a se pôr novamente na cama. No dia seguinte, 6 de agosto, antes de ser levada no helicóptero para outra cidade, a imagem peregrina deu três voltas acima do convento. Vendo partir a virgem, o Padre Pio arrepreendeu, entre aspas, está colocado aqui, não sem certa desilusão, aspas, assim, tu vais embora sem me dar uma benção. Subitamente, ele teve um arrepio seguido de uma sensação de calor e de bem-estar. Totalmente restabelecido. Olha o estado que ele estava, hein? Ele ficou totalmente restabelecido. Contou isso ao Padre Justino, que estava ao lado dele. Contente, ele também não pôde se impedir de comunicar sua alegria às outras frases. Alundindo a sua doença, o Padre Pio declarou, no dia 7, ao Padre Alberto de San Giovanni, da comunidade franciscana de San Severo, aspas, a Madonna tinha me dado a doença, a Madonna tirou-me a doença. Eu gostaria muito de ouvir o Padre Pio falando assim, o amor com que ele falava a palavra Madonna. Eu faço o seguinte exercício, você já deve ter visto pela internet, no nosso site também tem uma bênção do Padre Pio dada com a própria voz dele, né? Então a gente imaginar essa frase dita pelo Padre Pio com aquela voz é uma coisa maravilhosa. maravilhosa. Bom, vamos pedir ao Santo Padre Pio que nos abençoe e até a próxima. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, de você sim, ser o dado de Jesus e Maria, o que você põe na alta a todos. Você gostaria de receber um escudo de proteção do Padre Pio para proteger sua casa? Ligue agora para 0800-006-1223 e se inscreva com o Filho Protegido do Padre Pio. Ao fazer parte da nossa família, você receberá lindos presentes de agradecimento já bentos, além de ser inscrito em mais de 72 missas por suas intenções. Ligue agora mesmo e fale com uma das nossas colaboradoras. Salve Maria. Ah, faltou dizer uma coisa para vocês. Nós temos poucos escudos do Padre Pio, infelizmente. Vamos fazer mais no futuro. Mas agora, se você quiser, ligue o quanto antes para fazer parte do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e ganhar o seu. O telefone, eu repito, é 0800-006-1223. Infelizmente, esse presente só poderá ser mantido enquanto estivermos em estoque. Obrigado. Obrigado.